Fala, galera do Indesto Estúdio, bom dia pra quem tá de dias, boa tarde pra quem tá de tarde e boa noite pra quem tá de noite. Começando aqui pra vocês o que mesmo, Ricardo? E hoje? Um passo a passo e aquela música do modão, sertanejozão aí. Pra todos iludidos e iludidos nesse país. Quem nunca foi iludido, né, Ricardo? Todos nós já fomos iludidos um dia. Todos nós. Já fomos iludidos um dia. Então, quem já foi iludido, deixa aí no comentário. Hashtag eu já fui iludido. Então, simbora pro vídeo de hoje. Palhaça da Nayara Azevedo com a Ana Costela. Então roda a vinheta, Riquelmo. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Fica ligadinho, ó. A gente tá lançando a nossa nova plataforma exclusiva de aulas de dança. Incrível. Que é o Indence Club. Quando eu comecei com as aulas online, eu tava totalmente desmotivada na dança. Por conta dos problemas do joelho. E aí eu tava pensando em parar de dançar, né? Porque força um pouquinho e tal. E aí foi quando eu vi que ia ter aula online. De manhã, agora, eu faço caminhada. Antes eu não fazia nada. Eu era bem sedentária mesmo. Até gaguejei. Aí agora eu levanto os dedos, eu faço uma caminhada antes da aula. E faço a aula de manhã. Aí faço os afazeres de casa. E depois eu volto o vídeo e fico lá treinando a aula. Pra poder mandar o vídeo no grupo. Eu não tinha costume de gravar. Aí quando eu comecei a fazer as aulas online, né? Foi que eu tive a experiência de poder gravar. Eu tinha muita vontade de gravar. Eu não gravava porque eu tinha muita vergonha. Não saía bom. Mas com as aulas online, com vocês... Pronto, tá dando certo. Eu estou amando. Lá, a gente vai trazer aulas online todos os dias. De uma forma que você nunca ama. Uma plataforma muito rápida, super intuitiva. Que vai levar você em outro nível no mundo da dança. Foi muito bacana. Eu acho muito legal, muito maneiro. A metodologia que vocês têm de ensino, da dança. O passo a passo. É bem divertido, bem descontraído. E assim, eu estou amando fazer as aulas. Então, pra mim, a experiência... Pra mim, a experiência está valendo muito a pena. Porque mesmo com os problemas no joelho, eu estou conseguindo acompanhar. Exatamente. Aí quando eu gravo meus vídeos, passou a tarde toda me olhando. Não acreditando que eu estou ali dançando. Eu estou. Independente do seu objetivo, galera. Seja emagrecer, seja se divertir, seja dançar. Seja o que for. O Indecer Club é a solução perfeita pra você. E antes de começar esse vídeo, Riquelme, não esquece aí, ó. De avisar a galera pra passar na Indecer História, Riquelme. As melhores peças pra você dançar. E levar o seu amor pela dança por onde você for. E o melhor de tudo, ó. Usando o cupom LUCAS10, você vai ganhar 10% de desconto em toda a nossa loja. E não se preocupa que a gente entrega em todo o Brasil. Comprando direto no nosso site, que é totalmente seguro. A gente manda pra você aí o quanto antes que você recebe aí, ó. As melhores peças. Olha essa luz, Riquelme. Tá bonita demais, tá não, Riquelme? Tu tem uma dessa, Riquelme? Tu tem uma dessa? Essa aqui é top. Tecido super confortável. E que a mentilava, estendeu 5 minutos, ela secou. É bom demais. Então aproveita e já compra lá na Indecer História usando o meu cupom. Então simbora pra começar o nosso passo a passo de hoje. Então galera, ó, a nossa coreografia começa no passinho do Tik Toks, do momento. Já começa aí, ó. 1, 1, 2 e 2. Repete. 1, 1, 2 e 2. Bem animado, tá? Finalizei essa sequência. Vou fazer o seguinte, ó. Vou abrir e beber. Vou abrir e beber. Vou jogar 4 em cima rodando meu braço, ó. 4, 3, 2, 1. Vou repetir a sequência de novo, ó. Bebi, juntei, bebi, juntei. E vai 4, 3, 2, 1. E marca. E o que eu marquei aqui, ó? Eu vou sair. Aponta. Vou mandar beijo. Beijo. De novo. Aponta pro outro lado. Manda beijo. Massa. Finalizei essa sequência. Vou passar a mão na boca, ó. Fazendo batonzinho, ó. 1 e 2. 1 e 2. Daqui eu vou virar. Direita, esquerda, direita, esquerda e para. Show? Então vamos repassar tudo de novo. E aí, o Rick Almey daqui a pouco vai saltar na música pra vocês treinarem junto comigo. Mas antes vamos treinar tudo junto. Então vamos lá. 7, 8. Pararam, pam, 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 pam. Pararam, pam, 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 pam. Toda balada tem, não sei o que mais lá. Tem uma que bebi, não sei o que, não virá. And it's a trend, and it's free, gonna tell you no hell. And it's a wheel. Tell you what I'm gonna do now. E vai. E tem. Daqui a gente, ó. Depois que bate, aponta. E manda um beijinho. Tchá, tchá, tchá. A gente já vai passar a mão na boca, ó. 1 e 2. Do batom que não sei o que. E pisa direita, esquerda, direita, esquerda e tchá. Show? Massa. E aí, eu vou pedir pro Riquelme saltar na música pra vocês essa primeira parte. Salta aí, Riquelme, vai. E vai. Sai, ó. Todo grupinho de amiga tem que ter. Bebeu. A cachaceira que em todo rolê. Não pode ver um grau que já quer pegar. Mais um, ó. Já sabe que vai ter alguém pra carregar. Bartô. E tem a pegadora. Ó o vejo. Que administra a beijo. Tino. Beijão na frente do batom, outro na fila do banheiro. O batom. Viu. E tem 4 horas na boca. Virou. E tem a dançarina que até nos morda. Que canção. Que canção. Show, Riquelme. Então, ó. Já vamos pra próxima sequência. Assim que eu viro, ó. Vai falar. E tem. E tem. A bararina nos rodando. Então, a gente vai fazer, ó. Aqui. E marca. Aqui. E marca. Ó. Direita. Esquerda. Esquerda. Direita. E aí, meu braço vai. Abre. E fecha. Abre. E fecha. Daqui, ele vai falar. Quica no chão. Quica no chão. Daqui, a gente vai dar duas quicadas no chão. Quica no chão. Quica no chão. E aí, de novo. Quica no chão. Quica no chão. Na quinta, a gente abre pra direita. Bum. Massa. Então, vamos de novo. Sete. Oito. E tem. A bararina, linda do mordão. Quica no chão. Quica no chão. Quica no chão. Quica no chão. Ó. Gostou aí do meu ré menor? Daqui, ó. Depois que eu tô lá embaixo, faço aqui, ó. Aí, vai falar. E eu. Gostou aí também do meu ré menor? Então, sete, oito. E eu. A iludida. Aí, daqui, ó. A gente faz o seguinte. Depois que eu avançar. Vou avançar dois, ó. Abrir. Juntei. Abrir. Juntei. Vou sair com a mão na cabeça, ó. Cabeça. E volta. Cabeça. E volta. Daqui, a gente volta dois. Um. E dois. Um. E dois. Daqui, a gente sarra. Sarrou. Juntou. Sarrou. Juntou. E aí, repete, ó. Eu. A iludida. Que senti saudade de uma ficada. Iludida, não. Palhaça. Eu. A iludida. Que você fala. Que senti saudade de uma ficada. Iludida, não. Apaixonada. Palhaça. E finaliza fazendo a palhaça. Show? Massa. Vamos relembrar tudo. E aí, a gente vai na música. Beleza? Então, sete, oito. E tem a baralina ligando o botão. Fica no chão. Fica no chão. Agora. Palhaça. Palhaça. A iludida. Inesperada. Na vida. Que senti saudade de uma ficada. Iludida, não. Palhaça. Desesperada. Que senti saudade de uma ficada. Iludida, não. Palhaça. Palhaça. E aí, depois do palhaça, vai ter um momento de rave, Ricardo. Que a gente fica loucacendo. E aí, a gente fica endoidando. E aí, volta pra cá. Bum. 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 Massa. Vou pedir pro Ricardo soltar essa parte aí na música. Vocês vão ver como a voz dela é igual a minha, não, Ricardo? Solta aí. Só essa partezinha, Ricardo. A baralina. Pode ver um grau que já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém pra carregar. E tem a pegadora que administra beijo. Beijão na frente do papo, outro na fila do banheiro. O batom 24 horas na boca dela. Dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda. Que fica no chão, que fica no chão. Tá pior agora! Vai! E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada. E senti a saudade de uma ficada impedida. Não, olha só eu. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada. E senti a saudade de uma ficada impedida. Não, não. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu disse, tira o pé do chão, tá, tá. É boiadena. Aí já sai aqui, ó. E tem a pegadora que administra beijo. Veja um na frente do papo, outro na fila do banheiro. E vira o batom. O batom 24 horas na boca dela. Dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda. E vai. Que fica no chão, que fica no chão. É quatro vezes, ó. E tem eu, a emocionada, que planeja a vida na primeira cantada. Show, galera. E repete tudo bonitinho. Maravilha, Elvis. Então vamos agora fazer aquela completona, Riquelme, pra estourar os ouvidos da galera. Vai. Se, 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 e vai. É dois, vamos. E marca. Todo grupinho de amiga tem que ter. É quatro. A cachaceira, que em todo rolê. De novo, ó. Não pode ver um grau. Pete o mostrinho. Já quer pegar. Já sabe que vai ter alguém pra carregar. A porta. Um beijo, ó. Que administra a beijo. Beijão na frente do palco, outro na fila do banheiro. O batom. O batom 24 horas na boca dela. Dura 10 minutos e meio. E tem a dançarina que até nos moda. Que fica no chão, que fica no chão. É agora que eu quero passar mais nada. E tem a dançarina que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada de bondida, não. Olha só. E tem a dançarina que planeja a vida na primeira cantada. Que senti saudade de uma ficada de bondida, não. É agora que eu tenho. É agora que eu acho que vai sair. É agora que eu quero passar mais nada. Não dá兩つ. E tem a dança. E tem a dança. A passarina que até nos mordam Quica no chão, quica no chão A vira agora, 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 vai A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Fiz sentir saudade de uma ficar iludida Para lançar eu A emocionada que planeja a vida Na primeira cantada Fiz sentir saudade de uma ficar iludida Palhaça Explodiu Palhaça é meu maior Palhaça, Riquelme, é isso que você é, Riquelme Riquelme é um palhaço Riquelme, pilode nas mulheres, Riquelme Seu palhaço E é isso, galera, esse foi o nosso vídeo de hoje Muito obrigado por vocês estarem com a gente aqui todos os dias E ó, se você ainda não faz parte do Endercer Club, você tá perdendo, tá não, Riquelme? A melhor plataforma de aulas de dança da história da galáxia No mundo não existe nenhuma melhor e nenhuma outra igual Porque todo dia tem aula grátis lá pra você Grátis não, paga Todo dia tem aula pra vocês Mais de 50 aulas disponíveis A nossa plataforma é disponível com notebook, celular, televisão É incrível demais A gente já tem mais aí de milhares de milhões de pessoas fazendo aula com a gente todos os dias Então aproveita, acessa aí, ó Endercer Club Só você que ainda não faz parte E é apenas R$ 29,90 mensais É só clicar no link da descrição Tá barato demais, tá não, Riquelme? Tá barato demais Tá barato demais E é isso, gente Muito obrigado por vocês estarem com a gente todos os dias Um beijo no coração Até a próxima E tchau E tchau